É galera, aqui é o seguinte, motorzinho, esse motor aí é um eletro hidráulico, aqui eu tava sentindo que ele tava fraco, senti que eu tava fraco, foi pesquisar, percebi que meu amigo Leo Pérez me deu umas dicas, um amigo dele tem uma pranchinha igualzinha essa aqui, também me deu outras dicas, esqueci o nome dele aqui agora, mas aí o que acontece, a bateria, uma bateria só de 90 é fraca, eu vou adaptar uma bem aqui ó, fazer o suporte dela, comprei a bateria, semi nova, agora aqui eu vou fazer o suporte dela aqui ó, vai ficar por baixo, lógico né? Vou soldar lá, aproveitar a mesma fiação, essa mesma fiação que vem lá da frente, a fiação aqui ó, vem lá da frente, só que com detalhe, eu vou... Tá ligado a bateria lá, eu vou desligar da bateria, ligado direto ao alternador, aí vai vir direto pra alternador, vem direto pra bateria aqui, e aqui eu vou fazer tipo um jumper ali ó, ligar fio lá e esse fio lá, aí vem pra cá e o terra ali, coisa fácil de fazer, eu vou mostrando aí pra vocês depois Dei um pinguinho de solda aí ó, tá vendo ó, dei só um pinguinho de solda, só pra tirar a dúvida, os cantoneiros eu tinha aqui em casa, ela é até galvanizada, top, aqui ó Vai que vai dar certo? Ixi, vai tá quente hein, vou pôr aqui por cima, vai tá quente, vai ver ó Só o euro, só o euro ó Agora, chamar a solda, derreteu o eletrodo aqui agora, agora eu volto E aí galera, mais um videozinho, seguinte, eu falei que ia montar aqui né, ia montar de cá Só que onde eu ia usar lá ó, ele é um pouco alto, aí o berço da prancha ficou bem no ruminho da bateria E ela ficou passando do berço um pouco, desse primeiro berço aqui, aí o segundo berço ia pegar nela Não tinha como montar lá Aí eu tinha uma travessa lá ó, deu certinho Olha lá, então quer dizer, a bateria já tá no lugar, agora é só fazer ligação elétrica No mais, aí tá pronta essa parte Agora, tem um sprayzinho preto ali né, acabamento Depois vou bolar um jeito de trancar ela né, sempre depois Então valeu, orienta mais um videozinho Galera, esse cabo aqui ó, ele vem, passa aqui por baixo aqui, por baixo da gabine E aí esse aqui ó O que que eu vou fazer, eu vou tirar esse cabo daqui Vou tirar ele daqui E colocar ele ali ó, no pé do alternador Que como ele vai carregar uma bateria lá atrás agora Como ele vai trocar lá agora Uma bateria Eu tenho um pouco de perda aqui, entendeu? Que esse cabo aqui vem lá do alternador Ele vem lá do alternador, vem aqui Aí daqui vai lá pra trás Se eu ligar esse cabo lá direto Vou ter um ganho Vou ter um ganho, entendeu? Aí eu vou fazer um jumperzinho nele aqui sim ó Que ele tá passando lá Ligo ele aqui e daqui eu ligo lá E o outro é o terra O terra, vou pegar um outro cabo e achar um parafuso aqui E fazer um terra aqui Beleza? Vai vendo aí Como que você passou seu feriado? Do dia do trabalhador? Segunda-feira Eu passei o meu ali ó Trabalhando Bateria instaladinha Aqui tá a tampa ali Falta fechar a tampa ali Mas tá tudo certinho Liguei ela aqui ó Direto no pé do alternador Liguei lá no pé do alternador Tirei daqui Então quer dizer Ligou o carro O alternador começou a trabalhar Manda 14 e meio direto Para a prancha Aqui Para a bateria da prancha Né? Aí vamos ver agora né? Se realmente chega né? Testador de bateria aqui ó Aí Olha lá 13 13 Só que ele tá desligado né? Então quer dizer Tá ótimo Vou dar uma pausa aqui Vou ligar ele Pronto Agora com o motor ligado Tá dando mesmo 13 lá né? Embaixo da rada O interiorzinho dele Humano Estragazinho Vamos ver agora Chegando aos 14 Para a marcha lenta Na marcha lenta ali Cai um pouquinho mesmo O alternador trabalhar Tem que ser uns 1500 giro Para ele dar 100% 1800, 1500 giro Para ele dar uns 100% Mas deu para ver que deu certo né? Olha lá Beleza Agora vamos ver O teste O teste de potência né? Da bomba Vamos ver lá Galera O teste mesmo Vai ter que ser com o carro em cima né? Ser um carro não dá para fazer o teste Mais aí ó Aí Não notei diferença Porque só está a rampa mesmo Na hora que eu botar um carro aqui Aí eu vou saber dizer Se realmente faz a diferença Aí eu vou dizer para vocês viu? Finalizar esse vídeo por aqui E o trabalho também Lembrando que Seja agosto Tem a feijoada do Marcão Camisa 10 E aí E aí E aí